CK bombando E o Flash já se cansou Tapei, começou a refrescar Já cansou o velho Né mano velho? 12 anos né? Aí ó Máquina! Lembrando ó Da função standard E máximo I don't mind at all Na, na, no, no, baby You hear me do it all Boca Dome, baby! Boca Dome, baby Bass Blast Eita! Hey Bass Blast Dobrou a pressão Ah, agora o refrão And you'll catch it Where I'm from Top, top, hein? Pessoal 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 Pessoal